Meu Deus, é um robô? Marcia, eu sou um gato de casa, Marcia! Eu não corro! Que palhaçada é essa, Marcia? Fala aí, navegantes do Gamer Universo Brasil! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Sky. E galera, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês um pouquinho desse jogo recém-lançado aí, dia 19 de julho, foi lançado pra PC, Playstation 4 e Playstation 5. O jogo Stray é um jogo da Blue 12 Studio. E se passa num futuro Cyberpunk, protagonizado por um gatinho perdido que tem como objetivo reencontrar sua família, galera. E já começando com uma curiosidade aqui pra vocês, o hype criado em torno desse jogo foi tão grande, tão absurdo, que levou esse jogo indie, né, no topo dos rankings dos mais desejados da Steam, galera. O jogo está custando R$149,90 e chega gratuito pros assinantes da PS Plus Extra e Deluxe. E agora a gente vai poder aqui testar com vocês, ok? Então galera, a gente já começa aqui num dia muito chuvoso. Tô aqui, né, tá com nossos outros companheiros gatos aqui. Vamos interagir aqui. Ih, já deu o orquê isso? Tá rolando o barraco já? A gente tá só brincando, né? Não dá pra ir lá pra lá por enquanto. Vamos interagir com o gatinho. Bora se abrigar, gatinho, bora se abrigar. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Vamos dormir aqui um pouquinho também, né? Olha que bonitinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Ó, tá bonito o jogo, dentro dos muros, uma coisa tipo um negócio meio abandonado já que a natureza já tá tomando. Nossa gente, tá muito bonito mesmo a ambientação, ó os detalhes, se a gente apertar a bolinha a gente pode miar. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui, interagir, já vimos. Outra curiosidade pra vocês galera é que o protagonista aqui do, né, esse gatinho aqui com os pelos alaranjados, ele realmente existe na vida real. E esse jogo, assim como o gatinho principal contra os outros, né, eles são inspirados nos gatos que os cofundadores do estúdio, né, que é o dos estúdios desse jogo, eles têm. Inclusive, esse jogo, né, ele tem a história sobre esse gato aqui, o protagonista que tem que reencontrar a sua família, né. E esse gatinho, que é, os gatos reais, né, eles realmente foram resgatados da rua, são gatos da rua. Então, bem interessante aí. Eles realmente são inspirados nos gatos que eles têm no próprio estúdio e eles acabaram fazendo um jogo aí, fazer aquela arranhação, ó. Já vamos marcar território, né, galera. Mas a ambientação tá muito legal, sabe, uma coisa meio apocalíptica, uma coisa meio... Ó, gente, ó. Inclusive, o nome desse gato, né, que ele foi... foi baseado, ele se chama Murtaud, e ele foi encontrado na rua, na França, né, e foi resgatado aí pelos cofundadores que criaram o estúdio, né, de onde esse jogo tem. Esse jogo foi feito. Blue Well. Bom, já bebemos aquela aguinha, né, já deu hidratação, fazer aquela hidratação, não é importante. Ó, passamos pela cachoeira, é um jogo bem relaxante, galera. Eu já tô gostando muito, gosto de jogos assim, mais tranquilos. Vamos ver o que vai acontecer, né, pra gente achar a parte cyberpunk. Por enquanto tá todos os gatos aqui, nossa família tá tudo ok. Nossa família felina. Vamos lá, vamos seguir na tubulação, vamos ver onde é que isso vai dar. Olha, não, olha só, olha só os detalhes, galera. Olha isso. É muito linda a alimentação. Segurei L2 para observar. Vamos lá, Márcia, vamos lá. Se tem que é de cine, vai dar merda. Segura, segura. Segura, segura. Meu Deus. Ai. Agora é que vai realmente começar o objetivo principal do jogo, que é a gente se reencontrar com a nossa família, né, os outros três gatinhos. E a altura é muito grande, parece que a gente tá machucado, claro, né, depois de uma queda dessa. Eita. Eita, não tô conseguindo andar. Ah, meu Deus. Tá se mexendo o saco ali, que é isso? Ah, olha ali, ó. Agora tá começando mesmo. Tá. O que é isso, gente? Vamos lá. Não vou pensar muito não. Já vamos entrando aqui. Eita. Cidade morta. Caramba, mano. Olha isso. Ó, o negócio tá começando a ficar bom. Já tem umas criaturas ali, que eu quero muito saber o que elas são. E, ó, câmera seguindo aí. O que é isso? Galera, mais uma curiosidade legal aí pra vocês é que o lançamento desse jogo, né, do Stray, ele fez com que a Annapurna Interactive, que é a responsável pela publicação do jogo, ao lado da Blue 12 Studios, né, que é quem produziu o jogo, e que os gatos são, né, inspirados em gatos reais, desses cofundadores aí do estúdio, eles acabaram fazendo junto com a, né, essa empresa que publicou o jogo, uma campanha beneficente pra arrecadar fundos aí pra ajudar gatos de rua, né. E é muito interessante isso, como as coisas acabam se linkando, né, até porque o gato principal aí que foi, né, que é a inspiração do jogo aí, ele realmente era um gato de rua, né, então é muito bacana isso, de eles terem essa preocupação e é até curioso eles fazerem um jogo, né, com essa, tanto com essa temática que atraiu tanto, fez tanto, né, o hype subir pra, de curiosidade, né, pras pessoas saberem, poxa, como é que seria um jogo aí, numa temática cyberpunk, onde você controla um gato, que tem comportamento de gato, que, como é que vai dar isso? Ó, me siga, ó, já tem os símbolos de gato ali, é, eu tô curioso aí pra, pra saber. Vamos descobrir juntos aqui. Ó, a gente pode subir lá, peraí. Aê! Tem uns puzzlesinho, então. Olha ali, ó, o clássico, né, dos gatos querendo derrubar as coisas nas estantes. Aqui eles fazem isso também. Só que aqui tem todo esse mistério aí, eu quero muito ver o que que tem aqui, o que são essas criaturas, qual é a da tecnológica, o que é chamado de cidade morta. Vamos derrubar tudo aqui. Aqui. Ups. Marcia, olha que fica deixando as suas coisas no meio do caminho, Marcia. É, realmente as coisas aí. É, Marcia, vou derrubar tudo aqui, Marcia. Você podia limpar mais isso aqui, hein. Opa! É muito legal que pode fazer isso, mano. Eita! Eita! Eu vou usar um robô. Eu vou usar um robô. Eita! Eita! Meu Deus, quantos daqueles bichinhos? Ih, caramba! Segure R2 para correr. Ui! Corre, gatinho, corre! Podia ter um botão de pular? Podia ter um botão de pular, podia. Oh, meu Deus. Infestou, infestou aqui, Marcia! Ui! Sai de mim, meu bem, sai, sai de perto, sai de perto, sai de perto. Ui! Sai por aqui. Ui! Ui! Meu Deus, está por toda parte. Marcia, eu sou um gato de casa, Marcia. Eu não corro. Que palhaçada é essa, Marcia? Meu Deus, meu Deus, solta, 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 solta. Uu! Aí, consegui. Aqui, a gente já entra numa sala muito sinistra aqui. O que é isso? O Stranger F1 é a primeira temporada. Alguém está tentando se comunicar com a gente do mundo divertido, com a gente miando. Mas aqui já é uma sala toda estranha, né? Com manequim, negócio. Os bichos já começaram a atacar a gente. Está começando a ficar sinistro no negócio. Ah, oh? Esse jogo, né? Dessas partes da cidade, parece que tem aquela estética, assim, daquele clipe da Taylor Swift. É bem, assim, esse clima de cidade, meio futurística, meio, ao mesmo tempo, meio acabada, meio apocalíptica. E aí, é aqui. E aí, é aqui. E é literalmente uma cidade morta mesmo, né? Não tem nada aqui. Não tem uma pessoa. Tinha um robô lá, meio... Estranho. E ao mesmo tempo, muito legal. Opa, Marcia! Nossa, Marcia, que bom que eu tenho sete vidas, viu? Então, galera, esse foi um pouquinho do jogo estranho. Comenta aqui embaixo se você quiser que eu traga mais vídeo com a continuação desse jogo aí. E comenta se você já testou e o que achou do jogo também, ok? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho